Estou revoltado com esse Lendas da Disney Plus, Brasil. Se você ficava reclamando que eu nunca falo mal da Marvel Studios, seu dia chegou. Faça sua festa, torcedor, porque hoje o pau vai cantar. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal. Ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado. Aqui nesse canal tem vídeo todo dia. Segunda, domingo, sempre meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite. Conteúdo pra você. Não perca. Se você quer mais conteúdo ainda, vai no Instagram do 4 Coisas. 4 Coisas com quatro numeral no lugar do ar. Vai lá, assina o conteúdo e também manda o direct pra mim. Manda link, manda notícia, manda coisas que você gostaria de ver aqui no canal, manda ideias, porque as melhores viram realmente conteúdo aqui no 4 Coisas. Vamos lá. Vamos falar, porque agora eu estou revoltado. Não estou bem. Não estou bem. Porque eu recebi notícias, recebi links, recebi informações de que uma nova série da Disney Plus sobre os heróis da Marvel Studios ia ser lançado. Lendas. sempre um episódio sobre algum personagem da Marvel Studios. É, informações sobre esse personagem, dedicado apenas a esse personagem. E vai ser muito legal, e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. O primeiro capítulo será Wonder Maximoff. O segundo capítulo será Visão. Já em preparação para a série. WandaVision, que estreia dia 15, também na Disney Plus. Muito expectativa. Estou louco para assistir WandaVision. Vão ser dois episódios. Eles vão lançar dois episódios ao mesmo tempo, dia 15. Então, sexta-feira que vem. Então, fica ligado. Mas, lendas. Fui lá na Disney Plus, abri lá para lendas. Estava lá, grandão. Falei, pô, vão assistir. Às vezes é mais informação, né, cara? Às vezes funciona como aquele Wakanda Files. Sabe o que eu estou sempre falando aqui no canal? Que tem informações extras, detalhes e conexões entre informações na Marvel Studios. Coisas para a gente entender, para a gente até dar mais conteúdo para o canal. Falei, vou assistir. Aí, sentei confortavelmente na minha cadeira. Peguei lá a minha tchutchura. E peguei o cluscus. E sentei e play. Cara. O Disney Plus. O Disney Plus, isso aí que vocês fizeram. Tem 800 mil vídeos no YouTube. Igual a isso que vocês fizeram. Sabe o que vocês fizeram, seus canais? Vocês pegaram trechos do filme. É trecho do filme, cara. Pegaram trecho do filme de um personagem e só tributo. Sabe o que você tem no YouTube? Tributo a fulano. Aí tem vários trechos do filme. Todos os trechos do filme. É isso, cara. Era tipo uma programação que cata no streaming. Trechos do filme e coloca em linha. Poderia ser isso. Não inclui nada. Nada. Nada de novo. Não traz nada. É uma gambiarra. É uma gambiarra. Cambiar. É uma enganação o negócio. Eu achando que ia ter entrevista com ator. Conceito do personagem. Entrevista com criador, produtor, diretor. Como é que foi evoluir esse personagem? Como é que foi desenvolver? Como é que foi criar a adaptação do personagem? Como é que ele vai funcionar? Qual é o futuro do personagem? Desenhos e testes de câmera e efeitos especiais e desenho conceitual. Eu queria ver isso. Eu queria ver realmente um episódio sobre o desenvolvimento do personagem. Vocês fizeram um recap. É um recap assim. Ah, lembra desse personagem? É muito filme, né gente? Nós temos mais de 500 filmes. Então, pra você não ter que assistir tudo de novo, apesar de estar tudo disponível aqui na Disney Plus pra você assistir, vamos fazer aqui um explicado. Vamos fazer aqui um pocket com trechos dos melhores momentos desse personagem, pra você lembrar quem ele é e lembrar as coisas que ele falou. Se não, você esquece. Eu entendo, eu entendo que isso possa ter uma utilidade. Eu entendo que são 10 anos de Marvel Studios. Eu entendo, eu até admito que tinha cena que passou no Lendas que eu não lembrava. Admito. Boto minha mão palmatória que tinha cena que eu não lembrava. Mas, pô, podia ser tanta coisa. Podiam fazer tanta coisa. Podia ser um negócio bem feito. Podia ser um negócio trabalhado, produzido. Com critério, com apelogo, com... Porra, gente. Fizeram um mexidão de cena. Aí daqui a pouco vai ter outro personagem. Ah, ok. E curto ainda, hein? Curto. Poucos minutos. Nada. O negócio é uma... Eu nem sei, não tenho nem palavra pra dizer pra vocês o que é aquilo ali. Porque tem outros documentários legais. Estão até datados. Eles não cobram todo o Marvel Studios. Na Disney Plus tem vários documentários muito legais. Tem um documentário de Star Wars, por exemplo, de Mandaloriano. Que é muito legal. Que mostra bastidores. Que mostra os storyboards. Que mostra efeitos especiais. E é isso que eu queria ver. Eu queria realmente informações sobre o personagem. Vocês podiam fazer a recapitulação que vocês quisessem. Trazer o personagem ali. Te lembrar de onde você parou. Só que, pô, me dá alguma coisa a mais. Me dá alguma coisa pra eu trabalhar. Me dá conteúdo pra... Disney, me dá conteúdo pra esse canal, Disney. Me dá conteúdo... Não é difícil, Disney. Já não mandaram um WandaVision pra eu assistir antes da hora. Igual os jornalistas do mundo inteiro estão fazendo. Disseram que no Brasil não vai ter. Não vai ter antecipado um WandaVision pra ninguém. Ninguém vai assistir antes. Vai assistir todo mundo junto. Aí eu tenho que fazer meu vídeo na pressa, né, Disney? Aí eu... Fica aqui minha... Fica aqui minha crítica. Já tá vacilando. Aí você que fica falando que eu sou Marvete. Que eu sou Disney na alta. Que eu sou... Ratinho do Mickey. Toma aí. Quando tem coisa errada, eu falo. Não tenho culpa se eles acertam mais que erram. Mas esse negócio... É um embuste. Esse Lendas é um embuste. Não vale nada. Isso é uma porcaria. Vale nada. Dizem, então, ó... Toma vergonha na cara. Faz um negócio decente. Faz um negócio com valor. Esse negócio... Fazer compilado de filme, pelo amor de Deus. Você tem... Qual orçamento anual que vocês tem pra fazer conteúdo pra Disney Plus? Pelo amor de Deus. O que que é isso? Pô, fazendo vídeo de YouTube, de fan-made? Nessa altura do campeonato, cara? Ah, por favor. Eu não sei se eu fui vendido errado. Eu achei que o negócio fosse outra coisa. Eu achei que o negócio fosse outra coisa. Porque o que eu li no resumo que vinha lá no sinopse era outra história. E imaginei outra coisa. Aí decepcionei. Aí eu olhei e falei, pontos. Cara, também... Nem se esforça mais pra fazer sucesso. É isso aí que eu estou fazendo. Qualquer coisa está vendendo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Minha revolta. Compartilhar aqui nesse sábado. Minha revolta. Com a série Lendas. Da Disney Plus. E você, o que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente continua conversando. Se não... Espero um pouquinho que vão aparecer agora vídeos antigos do canal. Pra você continuar... Ligado no nosso conteúdo. É só escolher um e continuar comigo. Até logo, até breve ou até já. Aqui no Quatro Coisas. Tchau.